Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto A Ledger, a maior carteira física de criptomoedas do mundo, cometeu o pior erro da história de sua companhia E a Trezor, que é a sua principal concorrente, acabou aproveitando a oportunidade para também dar aquela alfinetada Vou te explicar exatamente isso, mas eu vou te convidar a se inscrever no canal Ativa o sino das notificações se você ainda não fez isso E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, ajuda a propagar o conteúdo transmitido aqui E o segundo link que está aqui na descrição é o robô de operações que eu utilizo Ele não cobra licença de uso, não faz aquela malandragem do dinheiro ficar depositado na mão dos caras Para eles, ah, vamos aqui, põe o dinheiro aqui que a gente opera para você Então é bem interessante você conhecer aí, certo? Bom, então vamos comentar a respeito do ocorrido Você que utiliza uma carteira de criptomoedas ou está no mercado cripto há um certo tempo Sabe que para você acessar suas criptomoedas que não ficam dentro dessa hard wallet aqui Isso daqui é só uma chave física de acesso Mas você que acessa suas criptomoedas na blockchain, seu bitcoin lá na blockchain, por exemplo Sabe que quando é gerada uma carteira, que é aquele códigozinho Tem um conjunto de palavras que é a sua semente, é a sua chave de acesso, sua palavra É, sua... tem vários nomes para isso, né? Mas enfim, é um conjunto de 12 ou 24 palavras que te permite acesso à carteira E como que funciona? Se por acaso você perder a senha da Trezor, se você perder a senha da Ledger Se você perder a senha da Metamask ou qualquer carteira que seja, não tem problema Se você tiver essa frase, você pode recuperar Inclusive, se você por acaso guardou criptomoedas na Ledger e você comprou uma Trezor Com as palavras de segurança, você pode recuperar a sua carteira na Trezor Mesmo que você tenha originalmente criado a partir da Ledger E qual é a vantagem de você ter uma chave de acesso, uma chave física de acesso Que é o caso da Ledger ou Trezor, enfim, tantas que tem aí A vantagem é que quando você faz isso no seu computador Pode ser que as informações sejam vazadas Então, se algum momento apareceu na sua tela e lá tem uma malware que captura as informações da tela Ou então ele captura a questão daquilo que foi digitado ou daquilo que foi copiado E você criou uma carteira de navegador com a Metamask e apareceu na tela do seu computador Em algum momento que seja, você já tem aí uma possibilidade de vulnerabilidade muito grande Então a vantagem de você ter uma carteira física é que as palavras vão aparecer nessa telinha aqui Ela vai ter a telinha, ó Daí a palavra aparece ali, né? Eu tenho uma Ledger, só que eu perdi o cabo original dela e o cabo de celular não tá servindo nela Eu não sei exatamente o que que deu aí A Trezor também, a diferença é que ela vai ser touch, a que eu uso, né? Que é a Trezor One Mas as palavras aparecem ali Então não tem como, cargas d'água, alguém olhar ali e ver as suas palavras de segurança Então essa é a vantagem de você usar Só que a Ledger fez a pior cagada do mundo Ela está disponibilizando através de uma das versões da sua carteira Que é a Nano S, salvo engano Que ela tem inclusive funcionalidade Bluetooth e tudo mais Umas frescurinhas aí pra deixar ela mais cara E ela tem uma possibilidade de você salvar suas palavras em nuvem A pior coisa que pode acontecer no mundo Então, a gente fala, ó Você tem suas palavras, não salva no Google Drive Não salva no e-mail Não deixa digitado em nenhum lugar E ainda, se você anotar no papel Ou ainda numa dessas placas de metal Como vende na CryptoBR CryptoSteel é o nome do produto deles Enfim, que você pode até marcar com caneta Mas aquilo não sai mais Tem até vídeo meu, eu colocando fogo Eu batendo nela E pra você ver que realmente o negócio funciona Mas enfim, mesmo que você anotar lá Se alguém ler aquilo Ainda assim você A pessoa pode recuperar sua carteira Se tiver acesso àquilo Você pode até anotar numa ordem diferente Ou seja, tem milhares de formas de você proteger Pra não precisar ter a merda De um backup online Isso é o básico Sabe, quando a gente começa a falar de criptomoeda Quando alguém começa a conversar comigo A pessoa quer aprender Primeira coisa que eu ensino pros meus alunos é Por favor, jovem gafanhoto Não anota online Não salva isso num drive Não salva numa nuvem Eu fico aqui Que nem um retardado Falando Não salva o negócio em nuvem Daí tem várias outras pessoas Que produzem conteúdo Com seriedade Com constância Falando sempre a mesma coisa Pra um bando de retardado Chegar e meter uma ideia Por que não? Olha só Nossa, eu tive uma ideia boa Imagina a reunião de executivos lá Todo mundo lá, junto Rapaz, eu tive uma ideia E se nós disponibilizarmos Um acesso à nuvem Às palavras de segurança Que o principal diferencial De você usar uma carteira de acesso físico É você não precisar ter nada no computador Nada em nuvem Nada em arquivo nenhum de ninguém Então vamos destruir A principal utilidade que a gente tem Vamos destruir Dane-se, sabe? Vamos destruir Essa porra toda Vamos destruir Essa bagaça toda E vamos dar Uma opção aí Pra pessoa recuperar A carteira dela Pô, se esquece Esse negócio De ser seu próprio banco A ideia do Bitcoin É justamente Você não precisar Terceirizar Bosta nenhuma A gente usa corretora centralizada A gente usa porque tem melhores oportunidades de trade E tudo Mas o grosso No geral As reservas As compras O ideal é que seja feita via P2P Ou seja, eu comprar diretamente de uma pessoa Ou através de uma corretora descentralizada Que eu compro de uma pessoa Mas um mecanismo de contrato inteligente Faz com que essa transação seja executada sem risco Ou pelo menos com risco minimizado Agora A partir do momento Em que eu pego A única lógica por trás do Bitcoin Que é descentralizar Que é não permitir que ninguém tenha acesso a minha chave E confio Isso na Ledger Eu tô jogando tudo no lixo E é isso que eles estão fazendo Estão jogando no lixo Né Então Se por favor Por favor Presta muita atenção nisso que eu vou falar Se por acaso Você chegar num momento Em que tiver a oportunidade De fazer o backup Online Ou qualquer plataforma Te oferecer isso Não faça Não faça Esse é o básico A respeito Desse mercado Entende? Então Infelizmente A Ledger Essa empresa gigantesca Teve essa maravilhosa ideia De não cumprir O básico O mínimo Da essência Do que é o Bitcoin Eu não gosto de ficar Trazendo essas teorias Essas hipóteses malucas Aí Assim Eu gosto muito de especular Estudar esses textos alternativos Esses grupos mirabolantes Que tem por aí Com várias hipóteses Mas tô começando a pensar Que de fato Tem uma mão do governo norte-americano Nisso aí Véi Cara Existe alguma outra explicação Pra isso? Não faz o menor sentido Não faz Não faz Sabe assim Não tem O que explique Isso Ah Mas é que a pessoa Ela pode perder A chave de acesso Dela E daí E daí Você confia Na ledger Pra fazer esse backup Ué Então deixa dentro da corretora Né Não é pra terceirizar Usa a corretora Separa em duas Três corretoras Não precisa Entende? Não precisa da ledger Não precisa da Três Não precisa de ninguém Usa a corretora centralizada Divide o saldo Entre a Binance A Coin A Coin A CoinEx Vai dividindo aí cara Vai dividindo Faz melhor ainda Vai lá e deixa na mão do governo Né Espera o governo criar Igual Igual tem em El Salvador Né Tem a carteira do governo Ó por que não? Vamos colocar o dinheiro na mão do governo Por que não? Né Se Se a gente já tá acreditando E querendo deixar na mão Da Da própria empresa ledger Vamos deixar na mão do governo Daí a Trezor veio Né A ledger foi lá Tirou o goleiro Pôs a bola Em frente ao gol Pra Trezor E a Trezor comentou aqui Not É O inglês aqui é bom Tá Not your keys Not your coins Ou seja Se você não tem A sua chave de acesso Você não tem Suas criptomoedas Né Assim Eles tomaram Tomaram De boa Bonito Depois dessa Merece Não A ledger merece Tudo isso que ela tá passando Né E eu acho assim O mínimo O mínimo Se de repente eu faço parte dessa empresa Eu no mínimo Iria público Pedir desculpas E falar que Olha gente A gente vai retirar Isso daí realmente foi um erro Da nossa parte Né Pedimos desculpas ao público Percebemos que Vocês ficaram insatisfeitos Percebemos que a decisão Não foi muito boa E que a gente fez cagada Tá Então agora a gente tá Retirando essa funcionalidade Porque a gente entende Que isso quebra Totalmente A credibilidade O pouco de credibilidade Que a gente tinha Né Realmente um incrível negócio desse O que você acha? Coloca aí nos comentários Até mais Tchau